Vamos tentar aqui novamente. Oi, eu não estou a conseguir. Vamos esperar. Oi. Oi, Deus. Já me estava a panicar um bocadinho. Eu também estou a panicar porque a minha internet estava a falhar, gente. E a minha também. E a minha. Estava aqui a perceber um bocadinho. Estava a entender aqui a ideia. Estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir bem? Está tudo bem? Está tudo ok? Se falhar a imagem, continua a falar porque o som demora mais a falhar. Então, ainda não estamos aqui na visão. Mas a imagem está boa? Está, está. Ainda não estamos aqui na visão. Portanto, ainda contamos com muita luz. Não, não, não. Não critiques assim a tua guiné. Não, eu não estou a criticar. É a realidade. Pode ir à luz a qualquer momento. No meu donas de casa com amor, enquanto fazíamos, a luz foi. Meu Deus. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Acontece? Petra, boa noite. Estás boa? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Tia. Como é que estás? Tudo bem. Estou boa. Estou a estar aqui um bocadinho também. Para ver se está um pouco cortada. Acho que a minha está aqui. Eu tenho que ficar aqui. Eu acho. Agora está ótimo. Ok. Ouves-me bem? Está tudo bem? Sim, sim. Tudo ok? Ok. Bem, a gente não sabe. A Petra é muito corrida. Mas, felizmente, ela está aqui no live. Está? E então, vamos aproveitar ao máximo. Eu estava a falar um bocado. A live, acredito, vai ser muito interativa. Porque, principalmente, conta com muita partida. Porque é um tema que eu acho que, quando nós partilhamos, a coisa realmente cresce e nós conseguimos identificar muito. Então, só para contextualizar aqui, nós realizamos o nosso encontrinho no dia 2 de setembro, agora no último sábado. Para quem não sabe, é um encontrinho que eu organizo para todas as meninas que me acompanham e que aceitam o convite, não é? Para fazerem parte dessa tarde. Que é uma tarde de partilha, é uma tarde de conhecimento. Para quem tem os seus pequenos negócios, é também para poderem divulgar os seus serviços. Cada uma das meninas recebeu presentes dessas pequenas empreendedoras, que são grandes empreendedoras, enfim. São empreendedoras. Não tem pequeno nem grande. E que os seus talentos presentearam cada uma das meninas que lá estavam. É o que eu estava a falar há pouco, sobre os meus brincos. Isso, sobre os meus brincos. Sobre os meus brincos. Foram feitos pela Cláudia, da Luz Creative. E, infelizmente, ela não pode estar presente, mas ela não faz modelos iguais. Então, vocês saberão sempre que, quando encontrarem alguém com um modelo parecido com este, é porque ela esteve presente no encontrinho. Então, meio que fica uma marca para todas aquelas que estiveram presentes. Tá? O meu nome é Liliana Correia, eu sou criadora de conteúdo, empreendedora e mais umas coisas mais, casada, mãe, enfim. E o nosso tema do encontrinho era confiança, não é altivez. E eu partilhei, não é, com a Petra sobre isso e sobre o post que ela tinha feito e que eu, sobre a me encaixei, onde ela falava sobre a síndrome de um professor. Para quem não conhece a Petra, lá vou eu para a Psicologia, como é que era, organizacional, mas é coach, mestrada e mais umas coisas. Mas ela é muito top e vocês vão conhecer. Quem não conhecer hoje, depois siga a página dela, porque ela tem até uma academia. Tá? Verdade, verdade. Então, faz favor de seguir e acompanhar o trabalho da Petra para quem tem mais curiosidade e quer saber algo mais sobre ela. Porque a pessoa apresenta, depois a pessoa não vai ver. Não pode. Pode. Obrigada, obrigada. E, Petra, por onde é que tu começas a falar sobre a síndrome de um professor? Olha, posso começar a falar sobre mim. Bora! E tu, depois também podes falar sobre ti, porque acho que somos ambas, assim, a personificação da síndrome de um professor. E, cada vez que falo sobre este termo, eu acabo por pesquisar mais um bocadinho. É porque é importante a pessoa preparar-se. E teve uma frase num artigo que eu estava a ler, que, para mim, evidencia muito o que é o síndrome de um professor, que é quanto mais sucesso, menos confiança. E isto parece um bocadinho redundante, não é? Sim. Mas a verdade é que o síndrome de um professor não é um diagnóstico. Tu não vais chegar a um médico, não vais chegar a um psicólogo, nem a um psiquiatra. Olha, você tem o síndrome de um professor, não. O síndrome de um professor é, basicamente, um padrão de pensamento que nós temos, de uma forma recorrente, onde nós duvidamos das nossas capacidades. Onde, basicamente, por muito que nós façamos, por muitas conquistas que nós tínhamos, é como se nós nos acharmos sempre uma farsa. A gente dizia, não, isto está a acontecer por acaso, não, foi Deus que disse assim. Ai, eu consegui um bom trabalho. É, pai, porque eles nem deram conta do quão má eu sou. Foi sorte. Sim. Tem em mim muita consideração. E quando eu vi esta frase, quanto mais sucesso, menos confiança, eu identifiquei-me muito. Porque aconteceu muito ao longo de uma percurso que, quanto mais eu cresço e quanto mais visibilidade eu tenho, mais medo eu tenho que as pessoas descubram que eu sou uma farsa. Porque eu não acredito nas minhas capacidades e eu não acredito nas minhas competências. Porque, por muito que as coisas dêem certo, eu acho sempre, não, isto foi obra do acaso, isto foi sorte. Foi porque eu estava ali no tempo e, no momento certo, eu estava ali e as coisas aconteceram. Eu escolheram-me por acaso, convidaram-me por acaso, não tem nada a ver com as minhas competências e com as minhas capacidades, porque eu nem sequer tenho competências, não tenho capacidades. Então, quanto mais a pessoa sobe, mais medo a pessoa tem de ser descoberta que ela é uma farsa. Porque ela vê-se como uma farsa. Então, começa a falar sobre mim. Quanto mais sucesso eu tenho, eu lembro-me uma vez que houve, não me lembro se contei isto, não encontrei, que houve uma coisa que deu, quase acho que contei, que houve uma coisa que deu muito certo na minha vida, na minha vida profissional. E eu a falar sobre isso com a minha psicóloga e ela a dizer-me, então agora já acreditas em ti, Petra? Já acreditas nas suas capacidades? Eu digo, não, isso foi sorte. Se eu fizer isso outra vez vai dar errado. E ela, meu Deus do céu, o que é que falta acontecer para tu entenderes que tu és uma pessoa que tem capacidades, que tem competências, que merece estar onde tu estás? Porque até uma das grandes crenças aqui que é difícil uma pessoa que tem o síndrome do impostor, ter é a crença do merecimento. Nós temos a crença do desmerecimento. Eu não mereço estar aqui, eu não devia estar aqui, era outra pessoa que devia estar no meu lugar, quem sou eu para estar aqui? Daqui a um tempo eles vão me descobrir e eu vou perder aquilo que eu tenho. Daqui a um tempo as pessoas vão descobrir que eu afinal não sou isto tudo que eu aparento ser, não é? Até tem aquela questão que nós falamos no encontrinho, a pessoa não aceita ser elogiada porque ela nem acredita que aquilo elogia para ela. Não, não me elogiei. E são exemplos muito pequeninos que nós falámos, não é? Por exemplo, da roupa. A pessoa chega, é só elogiada, olha, estás muito bonita hoje, olha, gostei muito da tua roupa e a pessoa só diz, ah não, isso, comprei que os tivés, foi eu ou eu não? Sim, sim. Isto? Isto é de primar, que nada demais. Nada demais. É a primeira coisa que eu vi. Não, não, nada disso. E tu rejeita, vais rejeitando. E querendo ou não, isso vai enviando uma mensagem para ti própria de que tu és insuficiente, de que tu não és boa, de que tu não tens bom gosto, de que tu não tens capacidades. E é basicamente um processo de auto-sabotagem, que tu já não acreditas em ti. Pois acontecem situações em que tu até pode, até podem acontecer coisas que te vão fazer acreditar um pouco mais em ti, mas como tu já tens aquela crença de base, de que tu não és boa o suficiente, de que tu não és capaz, de que nada do que tu fazes está bom. Então, tu vais aceitar tudo aquilo como um reforço à tua própria incompetência. Até uma coisa que era para ser boa, acaba por ser bom. Acaba por ser bom. Sim, tu está a ajudar. Acabas por converter aquela situação para reforçar a crença de que tu não és boa o suficiente. Então é, estás tampado na tua cara de que tu és capaz, mas tu não consegues ver. Porque tu tens constantemente aquele pensamento negativo sobre ti própria. É como se eu tivesse uma imagem distorcida. É como se, não, tu tens uma imagem distorcida de quem tu és. Tu tens uma imagem distorcida de tu mesmo, de ti mesmo, exatamente. E era o que eu falava no encontrinho, né? Eu, quando li o teu poço e me encaixei, foi pelo facto de ter mudado para um novo ambiente, um novo país, ser vista com o olhos de outras pessoas e elas virem coisas que eu não via assim, né? Na Guiné-Bissau eram pessoas novas, eu estava a começar a trabalhar, para mim era tipo normal, né? Trabalhar e fazer uns eventos e colocar coisas muito simples. Mas a minha coisa era tudo muito simples. E eles me diziam, tipo, muito obrigado, foi muito bom, gostei muito, tu és muito boa. E eu digo... Eu? Como é que eu giro isso? Eu não sei gerir elogios, eu não sei gerir esta coisa toda. Tipo, eu não sou isso tudo. As pessoas não estão a entender, eu sou só Adeli. Eu sou só Adeli, tipo, eu estou aqui a fins que não estou, eu faço só o que é necessário. E se eu puder fazer, a mais eu faço. Mas, por favor, calma, calma, né? E, querendo ou não, até tu às vezes não sentias, tipo, a vontade que as pessoas não te vissem? Sim! Tipo, que te escondeste, tipo, não me vejam. Eu estou aqui, mas eu não quero que as pessoas me vejam, eu quero-me esconder, porque senão elas ainda vão ver que, afinal, eu sou uma incompetente, que, afinal, não sou nada. Não, 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 não. Sai daqui, não é daqui, não é daqui, você não sabe. Você não sabe a minha história, você não sabe onde é que eu venço, o que é que eu já passei. Isto aqui não é nada, digo, isto aqui, não, não, não. Exato, exato. Então, lá, e depois eu percebi uma coisa diferente, que era a minha oportunidade de conseguir lidar com isso de caras. Sendo uma coisa que as pessoas não conhecem, sendo eu a lutar contra aquilo, que é o que eu estava falando enquanto tinha, muitas vezes eu tinha vontade de dizer, tipo, ah, não, né? Essas coisas. E eu trincava a língua e tipo, eu não sei o que é que eu vou responder. Aconteceu uma coisa no encontrinho, elas por acaso filmaram, foi quando eu me emocionei e eu só pensei, eu sei o que é que eu não quero dizer, eu só não sei o que é que eu posso dizer. Porque fui defrontada com o elogio da Laura, não estava nada à espera. Ela super prendeu, assim, de caras e a pessoa, tipo, de caras a enluxar e quase a contar a tua trajetória e, tipo, a mostrar, tipo, boa, estás aqui e eu fiquei ali, aquilo já estava a me entrar, a lágrima já estava a escorrer, tipo, eu vou sair daqui porque eu não estou a aguentar. Porque eu não sabia o que dizer e, porque lá está, não sabemos lidar bem com o elogio, porque achamos que somos confiantes, podemos vir a ser altivas, porque estamos a ser pouco humildes, porque meio que foram colocadas essas crenças na nossa cabeça, de não aceitar elogios e tudo. E, na Guiné-Bissau, as pessoas, elas elogiam. Há pessoas que criticam muito, mas elas não têm medo, as pessoas com quem eu lido, com quem eu estou, com quem eu trabalho, elas não têm medo de elogiar o trabalho. Então, meio que eu tinha duas opções, ou vou pelo meu impostor, ou eu vou lidar melhor com isto e vou começar a aceitar e, tipo, me levar natural. Isto é tipo, calma, vai tudo bem, com aquilo sempre medo, ok, pode não vir a correr bem, mas, calma. E a verdade é que, quando tu começas a lidar com pessoas confiantes, com pessoas que assumem o risco, com as pessoas que não têm medo de elogiar o teu trabalho e que te passam essa confiança, isso ajudou-me muito. Porque eu saí de um ambiente completamente diferente, foi um ambiente completamente novo, estava muito assustada, mas aquela vibe toda, a minha voz... Aquele ambiente, aquela energia... Eu não posso fingir ou voltar a ser atropelada pelo meu impostor, pela minha impostor. Eu disse, espera, calma, não dá. Mas, no encontrinho, tu deste algumas coisinhas, tipo, porque as pessoas, foi o que tu disseste, não é de um dia para a noite que isso acontece. Já estou há sete meses na Guiné-Bissau, já foram alguns meses de trabalho. As coisas foram acontecendo lá muito rápido. Então, esse meu processo de reflexão, de agir, de mudar, de aproveitar a oportunidade... Ok, agora eu vou descarrilar e eu vou assumir isto e dizer, não, eu sou uma boa profissional. Dizer várias vezes na minha cabeça, eu sou uma boa profissional. Até mesmo quando tu não acreditas, sabe? Às vezes é quando tu não acreditas. Porque tu contaste a situação que te fez ver que, ok, calma, eu, se calhar, afinal, não sou assim tão confiante como eu pensava que eu era. Sim, e você já sabe que as pessoas depois comentaram também e disseram assim, mas como é possível, Lili? Tu estás aqui sempre, tu fazes contrinhos, tu apareces toda hora no story. Tipo, já, eu estou ali, mas tipo, a impostora está ali. Sim. Você vai. É, Dujana, tu fazes aquilo que tu sabes que tu tens que fazer, mas isso não quer dizer que tu não acredites em ti. Que tu acredites em ti. Sim. Não é? Às vezes nós só estamos ali, não. Eu preciso de fazer isto. Isto é o meu papel enquanto criadora de conteúdo. Isto é o meu papel enquanto profissional. Então tem que aparecer, tem que fazer. Mas por dentro nós estamos, assim, todas... Durante o termo, estamos cheios de medo. Sim. Não é? Eu estou dizendo que isso é uma coisa errada. Meu Deus, e se isto não der certo? E alguém vem elogiar, Ih, estiveste muito bem no story, sistemei-se aquilo que tu falaste. E nós respondemos, Ih, mal sabes como é que eu estava. Mal sabes como é que eu estava a sentir. Sim, não é? Porque essa é a verdade. Isso não quer dizer que nós passamos a ser pessoas super confiantes. Há uma frase que eu não preciso nem contigo ou não, que é fake atentilio maker. Eu primeiro preciso fingir que eu acredito. No sentido, fingir que eu acredito não quer dizer que tu não vais estar a viver em verdade ou em sinceridade. mas eu sei que eu sou uma boa profissional. Eu simplesmente não acredito nisso. Então, eu preciso começar a contrariar o meu piloto automático de pensar constantemente que eu não sou uma boa profissional. Eu preciso começar a contrariar isto exatamente com a ideia contrária, porque eu sou uma boa profissional. E as primeiras vezes que eu repetir isto para mim vai soar muito estranho. Muito estranho. Eu não acredito nisto. Tipo, eu não acredito, mas eu quero realmente acreditar. E aqui o primeiro passo, que foi também o que aconteceu contigo, é tu ganhares consciência de que existe aqui alguma coisa que não está a regular muito bem. Então, como é que estas pessoas todas me estão a elogiar? Como é que esta pessoa está a confiar em mim para fazer este trabalho? E eu não me sinto digna, ou não me sinto capaz, ou não me sinto merecedora do fazer. Não me sinto merecedora deste convite, não me sinto merecedora desta oportunidade, não me sinto merecedora desta proposta. O síndrome do merecedor acaba por estar muitas vezes ligada aqui à parte profissional, mesmo. Os meus estudos não são muito na parte profissional. Então, como é que eu não me sinto merecedora disto? Como é que eu não me sinto merecedora daquilo? E eu acabo por querer me esconder, por querer ficar, tipo, nos bastidores. Porque, não, isto não é para mim, isto não sou eu. Mas, calma, se existem pessoas que estão a confiar em mim, por que é que eu tenho tanta dificuldade de acreditar em mim? Eu preciso ganhar consciência disto. Eu tenho dificuldade de acreditar em mim, mesmo sendo boa. Mesmo eu conseguindo fazer as coisas, mesmo mantendo capacidades. E eu preciso começar a cavar de onde é que isto vem. Mas, em primeiro lugar, eu preciso ganhar consciência e de me encarar a tua vida. Que eu tenho, exatamente, e começar a trabalhar sobre isso. Porque, no meu caso, ajudou muito a sair do ambiente, que era aquela coisa meio que... Eu estava aqui, fazia as minhas coisas, lutava contra isso diariamente, mas continuava a ser um trabalho, como tu estavas a dizer. Mas, nós vamos, não é? Mas, fica sempre aquele pé atrás, aquele receio, aquele medo, e tipo, ok, foi sorte. Ah, comecei a minha marca. Vendeu muito. Ok, foi sorte. Não, mas... Foi sorte. Olá, Nádia. Olá, Nádia. O Dildi também está aqui. Mas, pensava sempre que é... Ah, é sorte. Ah, não sei o quê. Sabe, tipo, as pessoas estão aderindo muito, estão bem brilhadas, não sei o quê. Mas, eu também toda a hora insistia. Eu procurava as clientes, eu passei o meu trabalho, eu via meus vídeos, eu ia pedir coisinhas novas, eu trabalhava sobre aquilo. Né? Mas, era difícil para mim entender que eu era... Tipo, trabalhava bem. Né? Tipo, foi esforço meu. E na Guiné-Bissau eu tive essa consciência de que o fruto do trabalho que eu estava a escutar lá foi o resultado de vários trabalhos que já tinha concretizado ao longo da minha vida. E quando eu vi que lá estava a dar certo, porque eu não tive muito tempo a respirar, de repente já estava na televisão nacional, eu não estava a entender nada, eu estava a ajudar outras mulheres, veio a organização, depois veio os vários outros projetos e eu fiquei, eu não tive tempo, não há tempo. De Diana, vai, então pedi, vamos embora, vai, continua. Claro, e tens que... Exatamente, então eu vi tipo, é como se fosse o resultado de todo um trabalho que eu estava a fazer, de querer acreditar em mim, de colocar o melhor no meu trabalho, de fazer o básico bem feito, que às vezes as pessoas pensam que, não, mas eu quero mudar, eu preciso ser mais confiante e vou fazer isto, coisas gigantescas e é só fazer as coisas mais pequenas, básicas, bem feitas. E no meu caso era, eu sempre me colocava numa posição anterior à pessoa e eu não cheguei a falar no encontrinho, mas uma das coisas que eu queria falar era sobre a imagem, não é? Muitas pessoas viram que eu mudei o meu jeito de vestir e tudo mais agora quando eu voltei. Isso também foi fruto do meu trabalho com a doutora, ela me deu esse clique. Porquê? Porque lá eu vi, ok, eu não preciso de me arranjar mais porque isso vai me parecer que eu estou a parecer mais. Estou a parecer muito. Então, tipo assim, eu vou continuar com a minha calça. Que, tipo, eu desapareço daquela calça. Não gosto daquela calça, mas está tudo bem. Minha t-shirt, minha mochila nas costas. Eu vou ficar atrás. Ninguém vai ver que eu estou ali. E está tudo bem. Mas é verdade agora que quando eu olho para as imagens, eu posto, eu postei, não tenho medo de postar. Mas, eu digo, aqui aquela calça, aquela camisa, eu não estou entendendo. Porquê? Eu queria que a mensagem tivesse chegado muito melhor se a minha imagem tivesse adequada. Alinhada. Exatamente. Ao meu discurso. Não que não deixasse de ser, mas eu pensei, na altura que eu estava lá, eu pensei, ok, eu faço o meu trabalho, já consideram isto bem, então eu posso continuar a fazer o meu trabalho, sem ter que aparecer muito. Então, se eu continuar com esta roupa... Como é que está tudo bem? E qual é que era o problema de aparecer? Já. Vai. Não dá. Era muita exposição. Mas, atenção, eu já apareço todos os dias aqui. Mas era outra coisa, aquilo já era outro nível. E se eu continuasse aquela minha roupa, está tudo bem, ninguém entender de onde é que eu vinha, eu estava ali, tipo, só assistente da tita, está tudo bem, ninguém vai olhar para mim. Mas, a verdade é que quando a Tereza, ela deu um toque e ajudou-me e tudo mais, eu tinei 1.500 desculpas para não cuidar da imagem. Perdi peso, não tenho roupa que me sirva, não sei investir no calor, aqui não está tanto calor, portanto, sabes muito bem investir-te aqui, tens as lojas que precisas aqui e lá também tens. Enfim, gerou-se ali uma onda de eu apagar aquelas desculpas todas e começar realmente a aparecer. E começar realmente a dar a cara. E foi outra forma de eu conseguir trabalhar essa minha outra parte, que não tinha sido trabalhada lá em Bissau, que eu consegui trabalhar aqui. E foi tão interessante porque, ok, eu tinha roupa, eu já tinha confiança. Faltava roupa, já tinha roupa, já estava tudo conjugado. Agora faltava meter a cara nos clientes. Agora faltava aparecer, que é o que dá mais medo. Faltava aparecer para as pessoas. E foi tão interessante porque depois eu consegui perceber. Eu pedia, por exemplo, no restaurante que eu faço a gestão das redes. Houve um dos primeiros dias e eu pedia, ah, posso ir à fotografia? Não. Ok. Já fui, já fui. Quando eu mudei o estilo, quando eu comecei a cuidar da imagem, quando as coisas começaram a mudar, a adesão era tipo, puf, posso ir à fotografia? É como tu, sabes quando tu disseste num encontrozinho, né? Tipo assim, parece que você vai dar a falsa, mas eu preciso fazer isto. Sim. Depois vai ficar natural. Exatamente. Fake it and tell you make it. Exatamente. Isto dá para ser super estranho porque eu não quero falar com essas pessoas desconhecidas. Vou lhes estar a pedir uma coisa que eu já sei de certeza que elas vão dizer que não. Que não querem parecer, que não querem tirar fotos. Mas eu vou. Eu vou. Exatamente. E esse processo aí do fake it and tell you make, ele dura pouco tempo, mas é, tu sabes que tu precisas de fazer aquilo. E tu sabes que tu precisas de sentir mais confiante. Então às vezes tu até precisas de fingir que tu és super confiante, só para tu conseguires encarar aquele desafio. Aquele desafio vai dar certo, e aquilo vai reforçar o teu senso de capacidade. Do género, uau, eu consegui fazer isto. Eu consegui fazer aquilo para passar isto. Então é do género que tu fazes e depois... Depois desmontas. Depois desmontas-te toda. Mas tu fazes. Tu vais lá, das a cara e fazes. E é sempre assim, num desafio novo. Quando nós estamos a sair de zona de conforto, como aconteceu contigo em várias situações na Guiné. Em N situações. Tu naquele momento... Ok, vem um desafio. Síndrome de investidor, qual é aquela piloto automática? Não, não vais aceitar. Tu não podes aparecer, tu não podes fazer, porque tu não tens capacidade para fazer isso. Quem és tu para fazer isso? Tu vais te engasgar, vais te enganar, vai dar errado, vais cair, vais, sei lá, fazer o quê. Se vai dar tudo errado. Então nem vale a pena tu aceitar. Mas tu, como já tens um alto conhecimento em dias, já percebes que aquele é o teu padrão de comportamento, já tens tendência a rejeitar desafios, porque tu não acreditas em ti, tu já percebes, ok, eu estou a querer rejeitar este desafio, porque eu não acredito nas minhas capacidades. Mas eu, no fundo, até sei que eu consigo. Mas para eu agora encarar esta situação, eu preciso fingir que eu sou super confiante e olhar-me no espelho e dizer, não, tipo, eu consigo fazer isto. Sou, tipo, toda poderosa e vou encarar a situação que ele dá certo e depois eu volto para casa. E eu não sei como é que eu ultrapassei aquilo, não sei como é que eu fiz isto. E desmontas-te. Mas não faz mal, porque é de paz em paz. À medida que tu vais sair da zona de conforto e vais assumir essa postura mais autoconfiana, a autoconfiança, ela vai surgir. Porque tu vais recolhendo provas, realmente, na tua vida, de que tu és capaz, de que tu tens competências para fazer as coisas. Porque ainda que alguma coisa dê errado, tu pelo menos conseguiste ir lá e conseguiste aparecer, conseguiste dar a cara. Eu fiz, tipo, eu fui lá, eu fiz. Consegues ler para mim, porque eu tenho... Consigo. Vou ler aqui da Vera, Lidera com Criação. Olá às duas. Também vivi isso quando comecei a liderar equipas. Achava que não estava a fazer nada de especial e acabava por não valorizar as minhas ações. Só quando comecei a pedir feedback, é que depois deve ter começado a valorizar. Mas é muito isso. É quando tu começa a fazer uma coisa nova, lá está. As pessoas elogiam. Não, o que é que é isto? Não, nada a ver. Não, só estou a fazer o meu trabalho. Isto não é mais do que a minha obrigação. Isso aconteceu-me tanto, tanto, tanto. Vou ser sincero. E tem aquela parte que nós falámos também sobre as pessoas com quem nós estamos, não é? Que é tipo, vamos... As pessoas, no geral, dizem que está bom. Aí nós vamos pedir opinião a uma pessoa que a gente acha que poderia dar uma opinião diferente. E a pessoa, tipo, manda-te um balde de água fria. Mas não é que a pessoa te mandou um balde de água fria. Só foi a pessoa errada. Exatamente. Está fora do âmbito... É como eu falei. Eu sou empreendedora. Quando eu tenho temas a falar sobre empreendedorismo, eu falo com as minhas amigas que estão do lado do empreendedorismo. É com elas que eu vou pedir a opinião. Se eu sei que a pessoa tem uma opinião mais crítica, por exemplo, a Petra. Eu sabia que ela tinha uma opinião mais crítica. Eu sempre lhe perguntava a opinião sobre os conteúdos que eu criava. E ela já dava ideias e tudo mais. Mas se eu fosse falar com outra pessoa qualquer, não ia dar a visita. Eu ia dizer, Liliana, fora do pacete, está a parecer, está a exibir e tudo mais. Mal a pessoa se sabe com a sua talidade com o síndrome do imprestor. Mas está tudo bem. Exatamente. E não era a pessoa certa. Não era a roda certa para estar. Então, às vezes, é só isso. Sabe, mas... Porque nós damos muito mais valor às opiniões negativas do que às opiniões positivas. Ficam mais tempo gravadas lá. Que é o que estávamos a falar. Existe um histórico. Existem coisas lá atrás que nos fazem agir desta maneira. Então, fala um pouquinho sobre isso. Vou só responder aqui à pergunta da Luz Creative Arts. É, Cláudia. Isso. Tudo aqui. Cláudia, que já foi super lá em cima. Ok. Vou dar uma resposta super curta e direita. Que é... Ela perguntou... Quando se junta a crise de ansiedade, como podemos tentar controlar? Terapia. Fazer terapia. Ansiedade já é... Porque a verdade é que a síndrome do impostor não é um diagnóstico. Ok. Todos nós podemos ter a síndrome do impostor e não ter nenhum diagnóstico em termos psicopatológicos, em termos de ansiedade e depressão. Mas pode ser uma pontinha para depois acabar por desenvolver. Então, quando acaba por vir juntamente, com uma baixa autoestima, com constantemente duvidas das suas capacidades ao ponto de isso gerar ansiedade, quando tens de falar em público, quando tens de enfrentar determinadas situações, quando tens de sair à rua, ou seja, quando são situações que já te causam tanta ansiedade, que acaba por evoluir para a crise de ansiedade, aí é considerável a mesma terapia, porque já chegou a um estado em que a pessoa precisa mesmo aqui de um outro tipo de apoio, outro tipo de acompanhamento. Mas pode acontecer. Às vezes uma coisinha pequena, entre aspas, que eu nunca fui diagnosticada com ansiedade e depressão, nem a Liliana, mas ambas aqui, síndrome do impostor todinha. Mas pode ser uma pontinha para depois acabar por desenvolver e juntamente com outras coisas evoluir para... para a ansiedade. Então aqui procurar ajuda. Mas relativamente à tua pergunta, esta questão de nós hoje em dia, enquanto adultos, duvidarmos de nós, não é do nada. Pode vir uma coisa lá de trás, da nossa infância, de algum tipo de educação que nós tivemos, ou alguma educação que era assim mais exigente, e que nos fazia constantemente pensar que nós já éramos boas o suficiente, ou até uma educação que era muito pelo elogio, que a pessoa só era elogiada quando fazia alguma coisa bem, então a pessoa acaba por ficar... Não, então só quando eu faço alguma coisa bem é que eu sou alguma coisa do jeito. Então, tanto o extremo como o outro, do género, não elogiar nada porque nunca estava o suficiente, ou até elogiar, mas simplesmente pelos resultados que a criança tem, que o adolescente tem, podem aqui acabar por desenvolver o síndrome do impostor. Também existe o facto de que a própria pessoa pode ter uma personalidade mais perfeccionista, uma personalidade um pouco mais... em que se cobra mais. Sim. Autocobrança exagerada também, Nunca está bom. Exatamente. Ah, eu quero... Por exemplo, as pessoas querem começar alguma coisa, alguma ideia que têm, é, eu quero começar, mas nunca tenho o que é suficiente, nunca está bom, nunca dá, isto não vai dar. E foi uma coisa muito interessante que acho que ajuda, que a Cláudia falou quando nós estivemos com ela. Eu não coloquei essa parte porque eu vou criar uma série depois de empreendedorismo, aproveitando os cortes muito bons que eu tenho dela e também da Gabriela e da Tereza, em que ela falava eu só vendo o peixe que eu como. Se eu não como, eu não vou vender. Não se trata de perfeccionismo, não se trata de, tipo, está tudo ali. Não. Está feito, está bem feito, está feito com amor. Eu compraria, então eu vou mandar. Se eu não compraria, então... Acho que é um bom termo de qualidade para quem é muito perfeccionista. A Fabiana colocou aqui, sinceramente a miúda desvalorizava-me porque os meus pais me humilhavam em frente a toda a gente. Não sabia reconhecer as minhas capacidades, ouvia muito a voz exterior. Agora, mas tem mesmo que ver os comentários porque eu deixei de ver os comentários. Eu comecei a entender que a Cláudia da Luz Criativa disse, sim, eu comecei a entender que é uma coisa que vem da minha mãe que ela, por medo de nós, filhas, sofrermos, ela protegia demais em dizer que não valia a pena tentarmos. E nós falámos sobre isso nem contigo. Uma das necessidades básicas de uma criança é a necessidade de autonomia. A criança, ela precisa de espaço para ir, para tentar andar, para cair, para levantar. Precisa de espaço para tomar as suas decisões e as suas decisões erradas. Precisa de espaço para, no verão, sair com botas de casaco grande. Ela precisa de espaço para tomar as suas decisões e depois ver que não era por aqui. Não correu bem. Não correu bem. A criança precisa de autonomia. A Luz Criativa precisa de autonomia. Quando ele não tem esta necessidade básica cumprida, acaba por desenvolver aqui um padrão de que até não consegue tomar decisões, não consegue fazer as coisas sozinhas, acaba por estar muito dependente do que as outras pessoas pensam sobre ele. Então, sim. Por isso é que é muito importante aqui a parte do autoconhecimento, que não é só eu perceber e ter consciência das dificuldades que eu tenho e dos padrões de comportamento e pensamento que eu tenho, mas também de perceber de onde é que isto vem. Ok? E aqui eu vou reforçar aquilo que eu disse no incontinho. Não estou a culpar nem pai nem mãe, ok? Estou a culpar os pais. Agora, a culpa é tudo aí dos pais. Não, porque eu também disse que pode ser também a própria personalidade da pessoa, ser uma pessoa que desde criança, nós conhecemos crianças que às vezes são muito exigentes com elas próprias. E às vezes pode ser um padrão da personalidade da pessoa, ser muito pensionista, ser muito exigente com ela mesma. Mas, regra geral, muitas vezes, vem aqui do tipo de educação que a pessoa teve. Às vezes, sem consciência por parte dos pais, às vezes é querer proteger, não é querer fazer o melhor como este caso. Não, não precisas de fazer. A mãe faz, o pai faz e não dá aquele espaço, não dá aquela autonomia. A própria pessoa não aprende a tomar as suas próprias escolhas, não aprende a reconhecer as suas próprias capacidades. Porque já nem passa, se não me deixam de fazer é porque eu também não tenho capacidade para fazer. Então, se eu não sei fazer em criança, se eu não sei fazer em adolescente, então em adulto eu também não sei fazer. Não aproveito as oportunidades que aparecem e não acredito nas minhas capacidades, não acredito nas minhas competências, ainda que esteja ali à minha frente, eu não acredito porque eu nunca tive nada que validasse que eu sou competente, que eu sou capaz, que eu consigo. Exatamente. Por acaso, no outro dia, o Kevin, ele na Guiné é muito mais autónomo. Ele já faz as coisas sozinhas aqui e agora aqui criou uma coisinha diferente. Tem muita gente à volta e finge que não sabe o que fazer. Não consigo, não consigo comer sozinho, não consigo investir. E no outro dia fingi que estava a dormir e ele tinha uma meia para calçar. E eu fingi que estava a dormir e o que é que ele fez? Calçou a meia. Direitinho. Porque às vezes, imagina isso, mas ele lê um fars. Parece mal, porque ele aqui não fala, então parece que meio que não é verdade. Eu disse, não, ele é que já estudou aqui o ambiente diferente. Então, vou ficar assim. Não é? Digo, ah, mas são crianças. Não, ele entende. Então, lá eu procuro sempre dar-me muito essa autonomia, tipo, vai, faz as tuas cenas. E aqui ele percebeu, tipo, ah, o ambiente aqui é diferente, se calhar posso encostar aqui um bocadinho. E às vezes, isso pode se repor... Isso aí veem-se muitos adultos nessa forma, não é? Tipo, eu posso fazer, mas também podia-me encostar aqui um bocadinho, fingir que não estou a ser visto por ninguém, alguém há de fazer isto por mim. E está tudo bem. Mas quando tu estás ali num enrasco, num aperto, foi o que aconteceu lá em Bissau, que eu não tinha muito por onde fugir, as pessoas estavam a pedir, as pessoas estavam a procurar. E eu ia fugir para onde? Exatamente. Eu não tinha. Exatamente. E tu podes ver muito isso num ambiente de trabalho, não é? Imagina que estás em contexto de equipa e pedem para fazer algum projeto, pedem para fazer alguma coisa. Tu sabes, no fundo, que tu conseguirias fazer aquilo. Mas a gente, não, não consigo. Deixa o outro de ir à frente. Ou mesmo em ambiente na escola. Não vou participar. Não é? Eu quero participar na aula. Não, não, não vou, não consigo, não sou capaz. E nós falamos disto a rima, mas nós passamos por isto. Horrível, horrível. É o outro de ver-se toda nestas situações. E o nosso cérebro é muito complicado, porque nós sabemos que nós conseguimos, nós sabemos que nós somos capazes, mas ao mesmo tempo acreditamos que não somos. Eu, por acaso, tenho um episódio na escola muito interessante. Eu não gosto de escola, também. Não gostava da escola. Chumbei três vezes no oitavo ano. Era uma péssima aluna. Eu era aluna da fila de trajo. Bulingueira, também. Hoje não sou assim. Acabei de licenciar tudo, sou licenciada, sou uma pessoa que é autoridade, eu gosto de procurar, leio, estudo, faço aquilo que eu preciso. Já não faz bullying. E vou atrás. É, bullyingueira. Já não faz bullying. Já não faz bullying. Já não faz. Já não faz. Já não faz. Procuro não criticar o outro e procuro sempre ajudá-lo, porque eu acredito que isso era um reflexo de algo que eu tinha mal resolvido e que naquela altura era a forma que eu tinha de estesiorizar. Mas, é, nessa altura e uma professora minha e eu sempre fui muito boa de apontamentos, digo isso hoje, mas não era o que eu pensava, eu sempre fui boa de apontamentos e de esquemas. Não me estava a descrever muito, mas eu fazia muitos esquemas. A minha cabeça é muito rápida a fazer esquemas, montar coisas e eu sempre fui da área social, então montar projetos, ideias, eu tinha muitas, mas estava sempre calada. Né? E eu tinha uma professora e, graças a Deus por essa professora, eu desenhava, desenhava muito bem, hoje em dia já não desenha há muito tempo, mas eu desenhei. E ela, e ela nessa altura tinha me posto na mesa da frente. Isso foi no décimo ano. E ela disse, Liliana, agora introduz esse desenho na matéria que nós estamos a dar. E eu fiquei passada, passada, e ela disse, tu sabes, ela foi tipo, mesmo aquela, enfim, ela disse, tu sabes a resposta, só que tu não queres responder, porque tens medo do que vão pensar. Aquilo mexeu cá dentro, mas eu não respondi, não dei o braço a trouxer. Eu não respondi. E certo dia, ela veio ter comigo e ela perguntou, o que é que eu queria fazer? Porque ela viu os meus apontamentos, ela viu que eu tinha capacidade, que eu não vinha, que eu não via. E eu disse, não, quero ter um lar de idosos, que era a minha ideia naquela altura. E ela disse, para teres um lar de idosos precisas ter uma licenciatura. E eu, claro que não, porquê? Porque eu já tinha chumbado três vezes no etavo ano, já estava quase fora da escolhidade obrigatória, mas foi para o curso tecnológico e foi a melhor coisa que eu fiz, que era mais prático e já dedicada à minha área. E eu disse, foi com o cuidado, você está a gozar comigo? Quem sou eu? Eu sou eu. Eu disse, ela disse, não, professora, sou burra, não dá para mim, eu não tenho nem cabeça para isso, eu já estou velha. E ela disse, Liliana, mas o que tu traz aqui? Ela, ela é tão chata, mas foi bom. Porque ela disse, esses apontamentos que tu fazes são muito bons, se tu tivesse o teu lar, fazias isto, fazias aquilo, e aquilo começou a entrar todos os dias, se ela está com alguém a dar um ano. Nas aulas dela, já me começava a sentir, ok, eu sou capaz, tenho capacidades, ok, e fui. Aí, décimo primeiro ano, outra vez com ela, ok, ok, fui me escrever nos exames, não tinha disciplina, fui trabalhar para pagar a explicação, e entrei, eu decidi quase no final, no início do décimo segundo ano, que eu decidi que eu ia entrar na faculdade. E, e um estágio também, tive um estágio no final, e quando eu escolhi o espaço, quem escolheu o espaço foi a escola, né, e era um colégio privado. E eu disse, a professora não dá, porque é um colégio privado, e porque eu não sou para este tipo de sítios, eu não, tipo assim, lá em baixo, né, tipo, eu não estou a pensar que as pessoas veem com uma pessoa tipo, refia, tipo, dread, eu não estou para aqui, não dá para fazer aqui nada. No final eu tive 18. Fiz um projeto assim mesmo grande, um projeto de intergeracionalidade, em que eu levava as crianças para o centro de dia, fazia desenvolvidades, e levava os idosos para o colégio. Algo que era muito raro naquela altura. No final do estágio, ela só disse assim, fui ver a minha avaliação, mesmo assim, ai, eu colhei com a educadora mais difícil de todas. e no final do estágio, eu fui em real avaliação, e ela disse, então, Dandena, vocês já acreditam em si? Essa tal pergunta, que dá tudo sem calma. As mulheres já acreditam assim, eu. Não sei, acho que não, tipo, foi sorte, tipo, as coisas correram bem, tipo, foi um dia bom, os velhinhos estavam bem, as crianças estavam bem, porque isso foram várias semanas, foram uns três meses, eu acho, de estágio. Mas, Dandena, tu calhaste-me na sala mais difícil? Eu disse, sim, eu sei, mas... Nada, não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada de bom, eu, eu não sou nada, foi por acaso. Dandena, você já viu o que você é capaz? Dandena, você já viu o que você pode? Eu disse, professora, está bem, faz favor. Quando eu entrei na faculdade, eu fui à escola, trajada, fui lhe mostrar, fui lhe agradecer, eu era uma das alunas mais novas da minha turma. E tu ia dizer que eras velha. E eu ia dizer que era velha. Porque eu fui estudar à noite e trabalhar de dia, porque eu queria já desenvolver, não que eu precisasse pagar os estudos, meu pai pagava-me os estudos, pagou-me os estudos, mas porque eu sabia que queria desenvolver mais. E eu cheguei lá, os meus colegas eram pais, a minha colega mais velha tinha 50 anos, ela faz lembrar muito a tua mãe, tinha 50 anos, os outros tinham 40, 30, vinham dos trabalhos e depois iam para lá e tudo mais. e eu ficava assim, sou mais nova aqui? Como é que isso é possível? E até na faculdade foi bem difícil, foi bem difícil mesmo, mas os meus colegas e os meus professores também foram vendo coisas que eu não via e foram me ajudando e foram tentando libertar e eu consegui ir caminhando sozinha. mas estava sempre lá, né? E ao longo do tempo e tudo mais, teve até, por exemplo, eu estagiei duas vezes no mesmo lugar, no mesmo lugar, no Mais 15, no Bairro Alto, com jovens problemáticos. No primeiro ano, eu fui com uma das melhores alunas da minha turma, ela já era animadora e ela escrevia muito bem, desenhava, desenhava tudo muito bem. E o que é que a Eliana? Eliana, as crianças, os jovens, não se lembravam sequer de mim. Eles disseram, mas tu estavas aqui? Eu disse, sim, eu estava aqui o ano passado, eu fiz algumas coisas com vocês. Eu não lembro de Eliana. Eu disse, como é que pôde? Eu estive aqui contigo e as pessoas não se lembravam de mim. Os jovens não se lembravam de mim. No terceiro ano, eu fui para lá sozinha, estagiar sozinha. No final, convidaram-me para ficar lá a trabalhar. E foi um suporte muito bom para aqueles jovens. Por quê? Porque a minha realidade impostora conseguia ajudar aqueles jovens que lá estavam. Que fingiam realidades, que fingiam ser. E eu conseguia muito bem observando, entender quem era o líder, quem era o ligueiro, quem é que eu tinha que afetar primeiro. E eu tinha um objetivo, que era aquele filme das mentes criminosas. mentes criminosas. Eu acho que é o mesmo. Gangster Paradise. Ok. Thank you. O meu inglês, não vou mostrar o meu inglês, está bem? Sorrir e o celular. Sorrir e o celular. E eu tinha, porque eu gostava muito e foi uma das inspirações que me fez escolher esse curso. E no final da minha apresentação, do meu projeto, eu meti o auditorio todo a cantar essa música. Então, foi o meu momento. Foram três anos que eu tive que lutar contra isso, contra a minha confiança, contra as minhas coisas, contra uma cabeça cheia de ideias, mas cheia de medo de falar as ideias, de participar. Porque tinha unicórnios na sala, não é? Tipo assim, em vez de falar o quê? Você é uma criança. Fica lá, por favor. Mas eu fui gerindo isso e fui procurando formas, mas agora que dei-me conta em Bissau, digo assim, desce de caras com uma coisa diferente, então agora vai. E eu vi essa parte da confiança, não ser altivez, que também foi uma das coisas que eu sempre me escondi, que era o assumir que eu era confiante, que eu podia ser confiante. E assumir que tu és boa, e assumir que tu consegues. Não, eu sou boa, não, eu sei fazer um bom trabalho, sem parecer que eu estou a ser altiva e tipo um... Enfim, mas eu queria que tu falasses também sobre algumas das estratégias que tu falaste no encontrinho de pessoas que têm esse enderemo de impostor e que te ajudam e têm te ajudado também a criar e colocar o impostor no seu devido lugar. Olha, eu vou começar pela primeira que tu narraste aqui agora. Que é tu andares com pessoas que acreditam mais em ti do que tu acreditas em ti. E isso faz uma diferença enorme no meu processo. Tu precisas andar com pessoas que veem aquilo que tu ainda não vês. Ida. Porque são essas pessoas que te vão motivar e que te vão impulsionar a fazer coisas que tu sozinha não tens coragem de fazer, mas que tu vais ser obrigada a fazer. E tem muitas vezes, ao longo da minha própria caminhada, caminhar com mentores e tudo mais, tem uma que marcou muito a minha vida, que foi uma das minhas primeiras quando eu comecei aqui no digital. E ela dizia, Petra, tu vais fazer isto. E eu disse, mas acho que eu não consigo. Ela dizia, mas não encheça. Tu vais fazer isto até a X data. E eu ia lá e fazia só porque ela acreditava que eu era capaz de fazer. Não porque eu era, não porque eu acreditava que eu era capaz de fazer. Mas essa motivação e assim, eu andar com pessoas que viam além daquilo que eu via, fizeram-me sair da minha zona de conforto, fizeram-me fazer coisas diferentes e eu começar a acreditar em mim gradualmente. Então é preciso nós andarmos com pessoas que acreditam mais em nós do que nós acreditamos em nós e não com pessoas que nos rebaixam. Não como tu alcançavas a dizer, às vezes não é que tu estás a fazer a coisa errada, às vezes simplesmente estás com as pessoas erradas ao teu lado. É diferente. É diferente. Então tu precisas procurar uns ambientes certos que tu vão ajudar a tua luta a passar. Andar com pessoas que acreditam mais em ti do que tu acreditas em ti. Andar com pessoas mais confiantes do que tu porque nós tendemos a serem influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Somos o resultado assim, pessoas mais próximas de nós. Então, se eu estou a andar com pessoas que não confiam nelas, eu às tantas também vou começar a ser uma pessoa que só reclama e que não confia. Mas agora, se não ando com pessoas que confiam e que têm autoconfiança e que me provam que altivez não é autoconfiança, autoconfiança não é autoconfiança e que são duas coisas opostas, que eu dizer que sou boa naquilo que eu faço não é que sou soberba ou que sou tipo nariz empinado. Não, estou a reconhecer. E eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar em mim, mas o que eu não seja vou andar com pessoas que acreditam em mim. Então, escolher muito bem estes ambientes e de forma intencional vou procurar as pessoas que sabes que te vão motivar. Sabes que vão-te levar a fazer coisas que tu sozinha não consegues ou não és capaz de fazer, mas que estando naquele ambiente e sendo influenciado por aquele ambiente tu vais ser capaz de fazer. E depois é muito também ganharmos consciência dos nossos próprios pensamentos e questionarmos. Do género, epá, eu estou aqui a pensar que eu não sou capaz de fazer isto, mas porquê que eu estou a pensar que eu não sou capaz? Será que eu não sou mesmo? Deixa-me olhar, até falar isto em contigo, olhar para tudo aquilo que eu já fiz até agora, tudo aquilo que eu já suprei até agora, todos os passos que eu já dei até agora na minha vida para perceber se eu realmente não sou capaz de aceitar este desafio, se eu realmente não sou capaz de dar este passo, de aceitar esta oportunidade, de ultrapassar este medo e assim, o medo vai sempre surgir. Se ele não surgir é porque alguma coisa está ali errado contigo. Sim. É normal, ok? Eu sou psicofada, tipo... Não, tipo... Assim, não tens medo, estás a sair da zona de conforto a fazer uma coisa totalmente nova e não senti nem um bocadinho de medo, nem um bocadinho de ansiedade. Pessoas que sentem mais ou pessoas que sentem medo é normal que ele surja. Mas aquilo não é um sinal para tu ficares parado. É simplesmente o teu corpo a dar-te um sinal que estás a fazer uma coisa diferente, ok? Mas quando esse medo surgir, quando essa ansiedade surgir diante deste desafio e tu começares a questionar-te ou começares a pensar não sou capaz de fazer isto, quem sou eu? Quem? Por que não tu? Não é? Tantas vezes perguntando-me quem sou eu para fazer isto? Por que não eu? Não é? Deixa-me ir lá para ver aqui a minha bagagem toda que eu já lhe apassei para reforçar o facto de que eu sou competente, de que eu sou capaz de fazer isto. Mas outra coisa muito importante é aceitar os elogios e celebrarmos as nossas conquistas. Ok? E celebrar mesmo, sabes, tirar assim uma vez por mês, uma vez por semana, para celebrar o que tu conseguiste fazer, os passos que tu destes. Eu faço muito isto com as minhas clientes, especialmente agora estamos a entrar numa fase nos últimos três meses, três, quatro meses do ano e eu tenho feito muitas vezes assim, tipo, olha lá, onde é que tu estavas há um ano atrás, onde é que tu estavas em janeiro, tu fizeste isto, fizeste aquilo, fizeste aquilo outro, outra passagem, ah, pois é, eu nem tinha dado conta porque nós não paramos para reconhecer aquilo que nós fazemos. Então, e é importante parar, reconhecer, mas também celebrar, porque é como, dá um exemplo um bocadinho estúpido, mas é como o cão, não é? Se ele faz alguma coisa certa, nós vamos lá e damos o prémiozinho para ele repetir aquele comportamento. Se nós nunca damos um prémio, ou seja, nunca reforçamos positivamente o comportamento de um cão, de uma criança, sei lá do que for, nós estamos a mandar uma mensagem e diz, é fato, tu estás a fazer as coisas, mas faz para aí, isso não está bom o suficiente, por isso continuar a esforçar, porque isso não é nada. E quantas vezes nós enviamos esta mensagem a nós próprias, fazemos tanta coisa e não tiramos o momento para nos reconhecermos, para nos darmos uma palmadinha nas costas, para fazermos uma coisa que nós gostamos muito. Então, se lidarmos as nossas conquistas é muito importante, uma coisa que foi muito bem, tu conseguiste uma coisa que tu queres muito fazer e não tem padrão do género, uma grande conquista, uma pequena conquista, tem que corresponder a este padrão. Não, é uma conquista e às vezes o que é insignificante para alguém é para ti muito importante, porque tu sabes o quanto tu lutaste para fazer isto, o quanto tu querias dar a isso fácil. Então, celebrar o teu próprio processo é super, é super importante, aqui andares como suas certas é super importante, questionares os teus pensamentos é super importante, mas acho que de tudo isso o mais importante é tu dar espaços, é tu caminhar, é tu fazer efetivamente as coisas, mesmo que seja com as pernas a tremer, com o coração a bater rápido, vai lá e faz, começa a fazer uma coisa de cada vez, começa de uma forma pequena, o primeiro passo vai ser sempre o mais difícil, estás a tentar ler alguma coisa, a mim não me aparece nada, por isso que se quiseres ler, eu não consigo ver nada. A Fabiana perguntou, e quando fazemos algo e dizem que não fazemos mais do que a nossa obrigação? Tu achas que não estás a fazer mais do que a tua obrigação? Porque uma coisa é que a outra pessoa diz, outra coisa é aquilo que eu acho. Tem uma frase aqui maravilhosa, vais-te lembrar, porque eu não me lembro, mas que ela falou em uma das lives que ela fez na página dela, que era aquela das pessoas... Ah, a Fabiana sabe, se eu soubesse o quão rápido as pessoas se vão esquecer de quando tu morreres, não deixarias de fazer tanta coisa como é do que as pessoas vão pensar. Então, ainda que a outra pessoa diga, tu não estás a fazer mais do que a tua obrigação, tu sabes aquilo que tu fizeste. Tu sabes aquilo que é a tua obrigação e tu sabes que tu fizeste além. Mas normalmente, no síndrome da investição, nós pensamos exatamente o contrário, nós fazemos além, além, além. e somos nós que pensamos que não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então, eu acredito que eu faço muita coisa. Eu sou dinâmica e tudo mais, na minha forma de empreender e estar no digital. Então, hoje em dia, eu já consigo perceber que eu faço um bocadinho além do que eu poderia fazer. Mas, ligamente, não. Tipo, eu com dois trabalhos e eu a fazer não sei quantas lives, a fazer consultas, mentiria para cima e para baixo sem parar, e diziam-me, como é que estás a fazer? Não, isso para mim é básico, não posso fazer mais do que a minha obrigação. A partir do momento que eu comprometo, tenho que estar aqui. Para mim era básico, eu não estava a fazer mais do que a minha obrigação. E isso enviava o sinal para mim própria de que não estás a fazer nada, não estás a fazer nada, tu já estás a fazer muito e tu não estás a fazer nada. Isso é o quê? Tu és uma alta cobrança, um esforço excessivo, tipo, tu já quiseste bem, mas tu tens que continuar a fazer porque ainda não está bom, ainda não está bom, ainda não está bom. Tu és o quê? Burnout, excepção, sobrecarga. Sim, sim, tem aquilo muito que é, eu preciso fazer, trabalhar muito para poder, tipo, ganhar mais, mas não, é tipo um trabalho feito, bem feito, com qualidade, com confiança, vai te deixar tranquila e não ansiosa para conseguir fazer mais, bem, 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 bem. Exatamente. Não, tipo, fica, fizeste bem, está bem feito. Porque se não, por exemplo, eu senti isso neste encontrinho, que é tipo, eu fiz o encontrinho e eu falei que esse no encontrinho passado eu não tive essa sensação de tarefa cumprida, ficou ali algo por fazer que eu não fiz, não tive confiança suficiente para fazer na altura e neste encontrinho eu já fui, já fui determinada, eu já fui com essa visão que independentemente daquilo, eu sabia o que é que eu ia dizer, eu sabia o que eu queria falar e não ia me desforço para chegar até lá, por mais difícil que me fosse. E isso, e houve esse reflexo, ok, eu fiz o que era necessário, a minha semana anterior ao encontrinho foi bem tranquila, eu procurei fazer tudo direitinho, eu estava sozinha trabalhando as coisas, a Jéssica me ajudou bastante, mas eu pedia-lhe coisas, mas de repente já tinha feito, disse, olha, já precisas fazer, já tinha feito, mas eu podia fazer, já tratei, eu tive aqui um tempo, tive aqui um buraco, tive aqui uma folgazinha e eu conseguia fazer. E eu ia fazendo as coisas, tranquila, não fica com aquela correria, aquela ansiedade, não, eu estava decidida naquilo que eu queria fazer. E é tão interessante que é como se fosse o resultado, o fruto daquilo que eu absorvi lá, daquilo que eu já tinha trabalhado cá e era o meu momento de mostrar isso, sabes? Era o meu momento. Então, eu estava a trabalhar para aquele dia, eu estava a trabalhar para quem ia estar lá e eu estava a querer mostrar, olha, eu consegui, eu não sou uma impostora, eu recuso a ser uma impostora. Então, vocês também têm que recusar de ser uma impostora. Então, foi muito interessante agora quando as pessoas me perguntam, eu já estou quase a ir embora, faltam poucos dias para me ir embora e as pessoas dizem, ah, mas eu encontrei a Gabriela por acaso estes dias, assim, mas tu veste aqui sete meses. Eu disse, não, não tive sete meses, eu tive sete meses em Pissau, um mês e meio em Portugal e já estou a voltar. É assim, porque, para mim, mas a Bíblia fez tanta coisa. eu disse, é, dois, mas foi só um mês e meio. Já vinha a sua mentalidade já mais preparada. Exatamente. Porque eu já estava preparada e porque eu decidi não dar ouvidos àquela voz impressora que eu tinha sempre dado ouvidos, que era o que eu disse lá no encontrinho. Quando eu pensei que eu vinha para Portugal, eu sabia que tinha que fazer dinheiro, eu não vinha a férias, eu tinha assuntos para resolver, tinha pendência para resolver. O meu experiente empreendedor sabia que tinha alguma coisa para fazer. Ele ia para a minha mãe para passar ferro, fazer limpezas. A minha coisa era pensar vou pedir a minha amiga que abriu o restaurante para lavar a louça porque são coisas confortáveis para mim. E eu sei fazer e sei fazê-las bem e está tudo bem. E era onde eu, tipo, não tenho que lidar com pessoas, não tenho que confrontar com nada, ninguém tem, tipo assim, sabe? Mas, eu pensei melhor e sim, mas eu aprendi tanto aqui em Bissau. Eu tenho capacidades, tenho capacidades. Eu sei fazer bem, então eu vou arriscar. Foi quando eu vim, tipo, eu já vim com uma energia completamente diferente, já vim para mostrar, para dar a conhecer os meus trabalhos, os meus serviços, as coisas que eu tinha aprendido lá e trazer para ajudar outras pessoas e foi bem aceito. Foi mais trabalhoso, foi mais trabalhoso, foi mais desafiante, foi, porque eu sabia que ia trabalhar com pessoas muito exigentes e isso assusta-me, né? Meio que foge quando sabemos que é uma pessoa muito exigente. Mas, eu sabia que estava à altura, que era o que tu dizias. Ok, custa, já, vai-se a casa do bem, como tu disseste, lá no encontrinho. Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, faço a minha oração, Deus ajuda-me, direciona-me, dá-me sabedoria, e foi aí que eu entendi verdadeiramente a frase que eu escrevo, que é, eu coloco o pé, Deus coloca o chão e é esse o meu passo de fé. Então, essa é a minha trajetória e esse meu, um mês e meio que eu estive aqui, tipo, era a minha praia, era o meu momento. E eu achei tão lindo como é que foi tudo tão encaixado no encontrinho, este tema, como é que veio encaixar também com outras pessoas, porque é uma coisa que se vive muito sozinha, né? Nós não falamos muito sobre essas coisas. Nós temos até medo de dizer que nós pensamos isto sobre nós, porque Deus, se eu, e até aquela parte inicial que eu estava a dizer, quanto mais sucesso tu tens, quanto menos confiança tu sentes, imagina que as coisas começam a correr bem para ti, tu começas a ter confusões, até parece mal tu dizeres que tu não és uma pessoa confiante. Como é assim que não és uma pessoa confiante? O que estás a fazer? É assim, as pessoas perguntaram muito, tipo assim, como assim, tipo tu, e ah, tipo eu, e que sentivo outras, e que vou, e lanço-as, e façam, porque eu sei o que custa, eu sei o que custa, mas eu sei que eu preciso fazer, eu sei que preciso, não posso calar a minha voz, e eu sei que sou o resultado de tudo aquilo que eu passei lá atrás e nada aconteceu por acaso. Então eu não posso me calar, não posso deixar de ser calada simplesmente porque aquela vozinha lá atrás está-me a dizer que eu inventei ou que é reflexo das coisas que me disseram lá atrás, ou que é a minha personalidade que me faz isso, que eu tenho que dar ouvidos, porque eu não quero. Tu não queres, e aqui já é uma mensagem importante passar, porque há uma escolha eu acreditar, nós temos sempre duas vozes, em que vai ser que eu escolho acreditar, ainda que seja super baixinha, tu tens de interdudir uma voz que diz ok, é possível, é que eu não sei que tu és capaz, é que eu vou olhar e eu vou. É uma voz de fundo, mas ela está aí, eu preciso escolher, eu preciso perceber, calma, eu estou aqui, eu quero ir para ali, qual é que é a voz que me vai ajudar a ir para ali, qual é que é a ação que me vai ajudar a eu ir para ali, ok, é esta, mas eu tenho medo, eu não estou a conseguir, procura ajuda, procura um ambiente, procura terapia, procura pessoas que podem ajudar, procura um ambiente certo para tu estar, mas tu sabes que tu precisa dar esse passo, então procura a forma que tu gerias, tu no fundo tu sabes que tu consegues, tu és capaz, tu estás aqui, é como eu te disse no encontro, pelo menos uma coisa na vida tu já venceste, tu já nasceste, já tiveste culpa para passar e um monte de bichinhos para conseguir nascer, então alguma coisa na vida tu já fizeste, tu já conseguiste, então é só um passo e não ver como uma coisa enorme, não ver como uma coisa gigante, até tu própria também, já fizeste várias coisas, mas se tu fosses pensar na cena enorme de falar com não sei quem da China, não, tu só tinhas estar o passo de começar a trabalhar com X pessoa, depois já tinhas estar o passo de ir ao X evento, depois era só mais um passo, quando desce de conta já estás lá, então é não pensar na teclada toda, pensar um passo cada vez, então o que é que eu posso fazer hoje para contradiar aqui um bocadinho esta voz constante que me diz que eu não sou capaz, que eu não consigo, o que é que eu posso fazer depois da manhã, o que é que eu posso fazer depois da manhã, eu vais passinho a passinho e tu vais conseguir confiar mais em ti, juntando todas as estratégias de auto-conhecimento, estás com as pessoas certas, a tu começares a dar um passo cada vez, a tu começares a reconhecer tudo aquilo que tu já fizeste até hoje, e ver que aquilo que tu estás a fazer agora, ou isso que tu está a dar mesmo, perto daquilo que tu já fizeste, às vezes não é nada, tipo, nós não estamos a ver o que é que é fácil, estamos aqui, duas pessoas, são anos, são anos, são anos, de um mês e meio, mas são anos lá atrás que resumiram talvez este texto. Exatamente. Mas é como tu dizes, é tipo, eu só tenho que começar. Exatamente. Por algum lado, é como tu dizes, hoje em dia, por exemplo, já existe muita informação, já se fala muito nisso, já tem a Petra, pode ir lá no Instagram dela, com a mensagem para ela, podem, por exemplo, ser pessoas na vossa área, e vocês querem muito fazer aquela coisa, já podem mandar mensagem, perguntar, e começarem realmente a andarem com pessoas que, a Petra falou, que realmente vos vão influenciar. então, são novos ambientes, novas pessoas, assusta bastante, mas é super necessário. É aquele medo inicial, vizinho de abrir pessoas novas, pessoas diferentes, mas é a minha oportunidade de querer ser aquilo que eu quero realmente ser. Então, tipo, eu não vou ficar com ninguém, ninguém sabe, então eu posso aqui mudar o meu e vamos embora. Ah, então, eu não sei quanto tempo é que fica a live, mas já são 22h02. Ela não cai. Ok, está bem. Ah, ok, mas pronto, então eu queria abrir aqui para perguntas, quem quiser fazer perguntas, aproveita aqui um espacinho agora para fazer perguntas, e entretanto, quando ficamos à espera das perguntas, Petra, queres saber a tua opinião sobre o encontrinho? Ah, eu acho que foi... Tu, já foste em 550 mil eventos, por favor. 10 e 50 mil. Não, olha, falando em 550 mil eventos, já fui a muitos eventos, mas eu gosto muito destes ambientes mais intimistas, porque tu vais em vivências com 100 pessoas e não sei o quê e estás ali tipo, tens alguém no palco, mas é diferente, porque consegues chegar muito mais às pessoas. Eu gosto muito de momentos, sim, mas também gosto muito destas sessões, destes encontros, assim, mais intimas, em que tu realmente consegues ir partilhando, porque eu acho que a maior riqueza de tudo está na partilha. E acho que as partilhas e depois as participações e foi como tu disseste, foi fluindo de uma maneira super natural, foi assim encaixada. Eu vou te ser sincera, eu não sabia o que eu ia falar. Eu não sabia, não fazia a mínima medida o que eu ia falar. Pronto, vamos. Isto também depois acaba por vir com confiança, porque se calhar se fosse há uns dois anos atrás eu ia ter que estudar uma tese inteira para ir, mas não, está aqui dentro. Eu sei falar sobre este tema, está aqui. Isto é isso, eu tenho esta experiência. Está a se ver? Então, se o meu marido não está a assistir a elas, eu vou te ligar. Olha, o teu marido está a ligar, isso é dica de que ele não sabe mesmo assistir a elas. Não está a assistir. Eu estava a lhe dizer, eu fui lá e, ok, o que tiver que sair, vai sair. E as coisas foram encaixando, aquilo que tuias falando, as participações que iam fazendo, então acho que foi uma coisa super fluida e muito rica em termos de partilha, em termos de aprendizagem, por isso que eu não participe deste encontro, participe do próximo porque a riqueza está mesmo nas partilhas e no quanto nós podemos aprender umas com as outras. E é o que eu falo, a partilha prospera, porque às vezes eu estou a partilhar a minha fragilidade e falámos um dia sobre isso, sobre aquela Bruné, Bruné, né? Bruné. Bruné Brown. Bruné Brown. E ela fala, existe um comentário na Netflix, que é muito interessante sobre ela, e que ela fala sobre a necessidade de se mostrar frágil e quem se mostra e vulnerável está a mostrar coragem também. E às vezes eu sinto isso, eu acho que quanto mais eu falo sobre a minha vulnerabilidade, as minhas dificuldades, como me é difícil, mais as pessoas se identificam. E às vezes as pessoas têm muito medo e receio de mostrar o lado feio. É feio dizer que eu tenho sido uma livre-segurada, é feio dizer que eu não acredito em mim. Mas quando eu estou num ambiente em que as pessoas sempre começam a falar e começam... Teve algumas minhas... Como eu mostrei, mandaram mensagem, elas disseram eu não falei nada, eu não disse nada, mas eu estava a processar tudo e eu preciso começar por algum lado. Então acho que agora é só mesmo explorar os frutos, porque acho que quando existe essa partilha a pessoa sente-se à vontade, a pessoa sente-se confortável, a pessoa quer falar porque não se sente um bichinho, não se sente uma pessoa tipo feia. eu digo assim, ah, sou eu que sou feia? Estranha. Não, todo mundo, todo mundo tem as suas feiuras, entre aspas, todo mundo tem as suas partes estranhas, só que as pessoas gostam de mascará-las e fingirem que não as têm, mas quando eu os assumo de facto e que eu tenho isto e que eu me exponho no ambiente certo e com as pessoas certas, eu realmente consigo essa ajuda. porque às vezes está também aí o erro, como tu falas, é como eu falo, as pessoas erradas. Às vezes a pessoa não está no ambiente certo, não fala com as pessoas certas, então isso também não ajuda em nada. Não vem para ajudar, só atrapalha e atrapalha. Não te ajuda. Então é isso, eu tenho aqui umas pessoas, estão aqui, a Tereza. Olá Tereza, está gostada da live? Muito bem. Tem aqui o Mário G. Cunha e ele se pede, tu és super necessária e sou grata por te ter no meu networking e amiga. Muito bem. Muito importante. Live super necessária, muito bem. Tens que fazer mais, Lili. Para com isso, porque senão vou ficar te chateada. Vou ficar te chateada. Tu não perdi. Não tem que ser comigo, olha, aqui a Tereza também. Tens que fazer uma live com a Tereza. Tu não perdi. olha, aqui eu agora já me juntei as duas, eu quero fazer. Foi como eu falava, que é, por acaso não comentei isso com a Tereza, mas eu acho que sempre me entendo que algum dia aquela coisa que as pessoas falam muito que, ah Lili, tu és muito resolvida, tens as coisas muito arrumadinhas. E era o que eu falava, tipo, as minhas amizades são super estratégicas. Eu tenho a tendência que cuide do meu corpo e me entende e ensina-me que eu tenho esta dor e que tenho este sinal e que eu devo estar atenta a isto e aquilo que eu como e tudo mais. Depois tenho a mente que é a pedra, que eu estou aí para a missão. Petra, faixa-me. E ah, foi mesmo os dias a construir. Se eu não aguentar, por favor, só me atende, só me consulta. E foi muito bom porque quando eu fui para lá, foi na época de Natal, foi quando viste aquele curso, lembras-te? Ah, sim, de definir objetivos com propósito. Exatamente. Então eu dizia, tenho dificuldade em criar objetivos, Petra, neste momento, porque não sei para onde é que eu vou. não sei o que é que me espera, não conheço, é um ambiente totalmente novo, mas eu sei aquilo que eu não quero. Então, já, foi muito bom, foi muito bom porque logo deu aquela perspectiva de eu sabia, não sabia o que havia de explorar, mas eu sabia o que eu não queria e agora estou aqui a pensar muito rápido para que eu estou a entender aqui. Estás a aprender as instituições? A personalidade das coisas, tudo começou por aí também por perceber que havia coisas que eu queria deixar, havia coisas que eu não queria levar mais para 2023 e esse curso que tu fizeste deu aquele pfff. Na verdade. É, aquele abrolhos mesmo. Então, acho que é super, super interessante, é super necessário. Encontrinhos, vamos ter certamente quando eu voltar. Já estou a pedir para fazer em que tal. eu vou para a Bissau também, se tiveres em que tal. Vou cuidar da medo, vou cuidar do corpo das pessoas, depois tenho as minhas amigas super estratégicas que ficam a ouvir e a aturar todos os dias. Enfim, hoje eu liguei para uma amiga assim, olha, estava a sentir falta do meu telefonema de ar. Enfim, mas são necessários porque nós fizemos... Tenham amizades estratégicas. Exatamente. Eu tenho muitas amizades estratégicas e eu na altura não percebia que tinha isso, mas com o passar do tempo eu nunca misturava assuntos. não gosto de misturar assuntos, não gosto de falar com pessoas que não vão me ajudar em nada e desde muito cedo... Nunca fui uma pessoa tímida, tá? Nem quando era bilingueira nunca fui tímida, mas gostava-me de adotar ao ambiente em que eu estava. Mas é sempre difícil, não quer dizer que a pessoa seja demasiado sociável, mas mesmo assim tenho que estar sempre ali com o meu termômetro, né? Tipo assim, para não fazer demais, nem ser de menos, mas encaixar-me. Mas quando eu aprendi essa parte das mesas que eu estou incluída, os ambientes novos, o que nós tínhamos falado antes de eu viajar, fez todo o sentido. Começou a encaixar, 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 encaixar. Eu só via tipo oportunidades. É como assim, ah, em Guiné-Bissau tem muita coisa má. Sim, tem muita coisa má. Não tem luz, não tem água, não tem água, não tem água, não tem banho de caneca, não tem luz, tem a minha ring light, tem o meu power bank. E está tudo bem, dá-se um jeito, vais dormir mais cedo, metes um filme, começas a sacar filmes, porque já sabes que vai acontecer nesses momentos. Tens velas, me fazia jantar a luz as velas. Mas está tudo bem, está tudo bem. É treinar a mente para ver a solução. Yeah. Então lá, a vida é muito mais simples, simplificas muito, não complicas muito. Tem, tem, não tem, não tem, porque quando a luz falta, as pessoas não vão para casa. Se as pessoas estão na rua, estão na beira da estrada a conversar, elas continuam a conversar se vão buscar uma velha. mesmo sem luz, a música não para. A música não para. Só aguento, luz, luz bem. Luz bem, é, luz bem. Luz bem, é, as crianças estão assim. Luz bem, está tudo bem. Uma vez, eu já tinha luz, estava sozinha em casa, eu não tinha entendido que já tinha luz, era de noite. Eu olhei para o meu quintal, e vi a luz. E tinha luz, porque eu já estava dentro daquele ambiente, está tudo bem. Sim, tem luz, está tudo ok, eu consigo viver sem luz. tem o fogão, não é elétrico, está tudo bem, se fosse na minha casa, nunca sei, não ia dar, porque é tudo a luz. E aqui tem o gás, está tudo bem, não tem esquentador, não precisa de esquentador, não precisa. Agora, engumar o uniforme, em cima da hora, antes da reunião, nem pensar. Você tem que engumar a sua roupa, na véspera, porque na hora pode não ter luz. E se educa, como tu dizes, acho que é, as duas palavras que resumem tudo, África, educa. Educa. Educa, e não é pouco. Deixa eu ver, acho que não tem perguntinhas, também foram falando, a Fabiana está sempre aqui, obrigado Fabiana. Coisas pequenininhas, sempre que aprendemos a valorizar. E é isso amiga, queres falar alguma coisa? Olha, tu podes só dar aqui um amirezinho à tua casinha, por favor? Ai, claro que posso, sim, claro que posso. Então, eu fundei a minha Purpose Academy, para quem me acompanha, sabe que eu gosto muito de falar de propósito, porque eu acredito que é a maior motivação que nós temos na vida e é aquilo que nos ajuda a suportar todos os processos pelos quais nós passamos, seja uma mudança de país, seja uma transição de carreira, seja uma mudança na nossa vida, obstáculos, desafios, quando nós temos um propósito para nos sustentar, nós acabamos por suportar de uma forma muito mais leve e muito mais fácil o processo. Então, tudo aquilo que o propósito engloba, eu vou falar dentro da Purpose Academy, vou trabalhar ali muito todos os meses, trabalhar ali dentro de um tema, seja objetivos, autocompaixão, este mês estamos a falar sobre autoconhecimento, porque é impossível saber quem eu sou, é impossível saber o meu propósito se não tiver autoconhecimento. então, eu todos os meses vou estar a falar sobre um tema, vai ter ali imensas coisas a acontecer, conteúdo extra sobre empreendedor no digital, espiritualidade como propósito, também é um dos meus valores principais, masterclasses, muita coisa a acontecer, cujo objetivo principal é ajudar as pessoas a ter uma vida com mais sentido, mais significativa e com mais propósito. Então, neste momento, as inscrições estão encerradas, mas daqui a um tempo elas voltam a abrir outra vez, então quem tem interesse, link na bio, há um Instagram só da Purpose Academy, porque eu acredito que é uma coisa que vai além de mim, eu não quero que as pessoas pensem em Purpose Academy igual à Petra, eu sou Petra, Purpose Academy tem vida própria, tem identidade própria e tem muita coisa própria, muita coisa ainda vai acontecer, por isso, Instagram Purpose Academy também podem seguir e também podem seguir aqui o meu para mais novidades, ok? E quem é de Portugal e quem está em Lisboa, quem está em Lisboa não, quem é de Portugal e guardem só a data 11 de 11 em Lisboa que algo muito especial vai acontecer. É para vir. Minha filha, se puderes vir, vem. Quem estiver no estrangeiro, só quem estiver à distância de um avião, eu vou dar a hipótese de poderem estar online. Quem estiver em Portugal, do norte a sul e ilhas, Lisboa, dia 11 de 11. Lisboa, eu sinto. E mais, não posso te dizer. Lisboa é o sítio. Ok. E vai ter duração a academia? A academia, neste momento, é uma turma de seis meses, ok? Mas é uma coisa que tem data para começar e não terá para terminar. A Purpose Academy vai durar forever and ever. Neste momento, eu estou a fazer uma turma de seis meses porque é uma coisa nova, quero realmente estar com estas pessoas durante seis meses a testar também a metodologia e daqui a seis meses volta a abrir inscrições, pode ser que fique aberta para sempre, pode ser que seja outra vez só um piso de seis meses. Vamos ver, estamos aqui a testar, mas há uma coisa que começa e nunca termina. A Purpose Academy há um projeto que chegou para ficar. E para revolucionar. Veio para ficar revolucionado porque agora tenho uma academia, adoro, 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 adoro. beijo, eu gostei muito da live, gostei muito de todas aquelas pessoas que ficaram por aqui, foram participando, teve a vinda de encontrinho, teve outras pessoas que eu com certeza conheço, é a Petra porque eu também não conheço e foi muito bom estarem por aqui, acho que a live é, essa coisa é leve, é uma coisa para a noite, vamos só desanuviar em vez de estar a ver e assistir a conteúdos que não lembrou ninguém, vamos falar de coisas boas, vamos falar de superação. Tininho, estou com saudade, já estou a voltar, tá? Ah, é o Tino, oi Tino. É o Tino. Já, já, minha missão vai, como eu digo, vou voltar para a minha terra e já está. Petra, queres dizer alguma coisa sobre a saudações finais? Obrigada, Lili, pelo convite, mais uma vez, super desconto da ida, super útil, é sempre bom trocar umas ideias contigo que venham mais lives e a todas as pessoas que estão desse lado, se eu tiveres que guardar alguma coisa do que nós falamos hoje, dá o passo, e Deus, a vida, o universo, a tua acreditar, vai colocar no chão. Então, começa passo a passo, passo a passo e vais ver que a confiança vai fluindo. Tu consegues perceber onde é que tu estás agora, para onde é que tu queres ir e tu sabes que tu queres dar passos diferentes. Então, começa um passo de cada vez e confia no processo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, Vai ficar guardada, tá? Podem partilhar. Tchau, 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 tchau. Obrigado.